Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Sexto Homem, hoje review de Contoronto Raptors, pós-troca aí do Pascal Siaka e também do Odi Anunobi. Eu até já tinha gravado um review de Contoronto antes da troca do Pascal Siaka, foi logo após a troca do Odi, só que eu não consegui postar porque simplesmente o 2K não deixou eu postar porque eu não consegui terminar o save. O 2K não tava salvando ali as configurações do MyLeague depois de um tempo. Por exemplo, se eu fosse baixar uma classe de draft, o jogo congelava, eu tinha que reiniciar, e aí quando eu voltava tava desde o início. Então, eu não sei por que tava acontecendo isso, porque pra quem não sabe o MyLeague vai salvando automaticamente, né? Ele tem um save automático, mas não tava acontecendo. Parece que agora eu resolvi, eu não sei se era só um problema aqui no meu console ou se era um problema geral, não sei se mais alguém tá enfrentando esse tipo de problema. Então, pra variar, o 2K tava querendo me derrubar aqui, foi por isso que não tava tendo vídeo nessas últimas semanas aí. Bom, mostrar pra vocês aqui os detalhes dessa troca do Siaka, né? O Pascal Siaka, então, vai pro Indiana Pacers, o Raptors recebe o Bruce Brown, Jordan Wara e três escolhas de primeiro round. E, além disso, recebe também o Kira Lewis Jr. do Pelicans, que se envolveu ali, foi uma troca de três times. E, ainda por cima, recebeu também uma escolha de segundo round, se não me engano, o Indiana Pacers. Essa do Kira Lewis Jr. até ficou meio jogado ali, né? Parece que o Pelicans só simplesmente quis se livrar do contrário do Kira Lewis, que nem é tão alto assim. Realmente, eu não sei o motivo, mas o Raptors ainda recebeu o Kira Lewis Jr. O Garrett Temple ali, eu tive que envolver na troca, porque aqui no 2K, em relação à quantidade de jogadores ali, eu fui obrigado a colocar o Garrett Temple. Eu não sei se ele tava nessa troca, eu acho que não. E ainda teve, né, a do Odiano Nobe para o New York Knicks, em troca do Emmanuel Quigley e do RJ Barrett. Além de, se eu não me engano, uma escolha de segundo round do Detroit Pistons. Então, esse é o novo elenco aqui do Toronto Raptors. Scottie Barnes agora comanda o show aqui. O Emmanuel Quigley, eu gosto muito, eu gostava muito dele ali em Nova York, né? Sabe como é que é, né? A gente gosta mais dos jogadores que estão no nosso time, mas realmente o Quigley, ele é um cara diferenciado ali. Ele se aparenta muito, o estilo de jogo dele, eu acho parecido com o do Tarice Max. Inclusive, eu acho que ele pode ter uma evolução igual do Tarice Max. Ele era um cara que ficava capado ali no Knicks, né? Porque ele vinha do banco, ele tinha produção de titular, mas por conta do Jalen Brunson, ele acabava não jogando muito, né? RJ Barrett, o jogador mais inconsistente de todos os tempos. Um jogo faz 30 pontos, no outro faz 4. E o resto do elenco tá aqui, Dennis Schroeder, Jaco Poro, Gary Trent, Jordan Wara, que também chegou, Tadeus Young, Chris Boucher, Christian Coloco, Jalen McDaniels, Otto Porter, Kira Lewis Jr. também, como eu já tinha falado. O Toronto tá aqui em 12º, com 16 vitórias e 25 derrotas. Inclusive, o 2K arrumou o modo começar hoje, né? Depois de quase 4 meses de lançamento do jogo. Simplesmente, agora está resolvido, recentemente aí resolveram. Então, isso já facilita bastante. Dando uma olhada na rotação aqui do Toronto, tá o Quikley, o Barrett, o Scottie Barnes, o Chris Boucher e o Tadeus Young, vindo do banco, Bruce Brown, Dennis Schroeder, Gary Trent Jr., Jordan Wara, Otto Porter e tá o Jalen McDaniels aqui. Meu mano, o Grey de pau não tá ganhando minutos, cara. Eu quero que o Grey de dica ganhe minutos aqui. Nem que seja 10 minutinhos mesmo, ele precisa jogar. Ele não tá numa temporada, assim, tão chamativa, né? Inclusive, 3 pontos. Mas mesmo assim, eu quero entregar minutos pra ele. É, o System Proficient aqui tá 3 estrelas e meia, o Balanced, né? Do Darko Hayakovich. Eu tinha esquecido de falar que, na verdade, a nossa escolha desse ano aqui, ela tá, se não me engano, com o Philadelphia 76ers. É, ela tá protegida top 6, se eu não me engano. Então, o tanque precisa valer a pena aí, a gente não pode cair fora do top 6 pra essa escolha voltar pra gente. Bom, a única renovação possível de fazer nesse momento aqui na trade deadline, não, no último dia de contrato, né? De renovação de contrato, é do Gary Trent. Ele tá numa temporada de 10 pontos, com 41% de aproveitamento pra 3 pontos. Cara, eu acho que eu até vou renovar o contrato do Gary Trent, pra justamente a gente ter mais uma opção ali de contrato que a gente possa mover na próxima temporada. Já que ele quer menos até, ó, eu vou oferecer um contrato de 2 anos pra ele a mais. A gente até pode colocar uma Team Option aqui pra ajudar. E aí, se torna um contrato bem possível de mover também, né? Numa eventual troca. Fim de temporada, Luca Donte, a gente leva o MVP, Victor Urban e Amarick of the Year, Russell Westbrook leva como o sexto homem do ano. Na vida real, ele realmente tá nessa corrida pro sexto homem do ano? Porque, aqui vocês estão ligados, é o modo começar hoje, então os stats estão, estavam, é, igual estavam na vida real, né? Agora a gente simulou uma parte da temporada, mas, enfim, sei lá. Isso aqui não vai acontecer, né? Victor Urban é uma defensor do ano na temporada de rookie. 3.2 tocos. Jalen Johnson, Motion Proved. E o que é o jogador mais clutch da temporada. E Nick Nurse, treinador do Philadelphia, é o treinador da temporada. Até o primeiro time. Segundo time da NBA. E terceiro time, não tivemos nenhum representante, obviamente, né? Até o primeiro time de defesa. E o segundo time de defesa. Bom, não fomos para os playoffs. A gente ficou aqui, é, em décimo terceiro. 30 vitórias e 52 derrotas. Inclusive, o Charlotte ultrapassou a gente aqui. Os pluss ficam em último aqui no oeste. O Grizzlies e o Portland Trailblazers perderam mais jogos do que a gente. Stats finais aqui da temporada. Antes da gente simular os playoffs. O Scott e o Bayerns teve 19 pontos por jogo. O Quikley teve 16 pontos por jogo. 3.6 assistências. Aumentou a produção dele aqui, né? Ele não estava com média 16, eu acho. Aumentou um pouquinho. RJ Barrett com 16. Dennis Schroeder com 12. Gary Zoolittle com 10. Bruce Brown com 10. Yaco Poro com 9.7. Jordan Ouro 7.4. Chris Boucher 7.1. E o Great Dick 3.8. Vamos simular os playoffs. Final Mavericks e Cavaliers. Cavaliers. O Luka Doncic simplesmente com média de triplo-duplo para chegar na final. E o Mavericks vence o Cavaliers em 5 jogos com o Luka Doncic sendo Finals MVP com 40 pontos, 12 rebotes e 9 assistências de média. Se o Luka faz isso aí na vida real, já vira gold, meu parceiro. O elenco que o Dallas tem agora, chegar na final, não vai ser fácil, não. Aposentadorias. Russell Westbrook se aposentou, ganhou o prêmio de sexto homem e meteu o pé. Vamos para a loteria do Defts, que é o que nos interessa agora nessa off-season. Vocês podem ver lá, ó. Se essa escolha, Philadelphia 76ers via Toronto, ela é protegida top 6. Pelo que eu vi aqui no 2K, eu espero que esteja certo. Então, vamos simular aqui a loteria. E a gente não vai ficar com a escolha, porque ela caiu para a oitava escolha. Então, vai ficar com o Philadelphia 76ers. O tanque não adiantou de nada. A gente vai ter pelo menos a 25ª escolha, né? Justamente dessa troca do Siakam via Clippers. A gente pode tentar subir no draft. Tem esse detalhe. Vou manter o Darko aqui como treinador. Eu acho que até é uma opção válida a gente tentar subir no draft. A gente pode até usar esse contrato justamente do Gary Trent que eu falei. E tentar buscar ali, ó. Tipo, vamos ver. A gente está com a 23ª escolha. A gente poderia tentar subir ali para uma... Próximo da loteria, né? Tipo, vamos começar pela 16ª escolha. O Suns tem a 14ª escolha. Mas eles não podem trocar a escolha, na verdade. O Cavaliers tem a 17ª, mas eles não podem trocar também. É, o Nyx pode trocar a 19ª, mas daí já fica meio longe, né? Tem que ser ali a 16ª, essa 18ª até... É, eles querem duas escolhas de 1º round. Eles mandam duas também. Essa 15ª aqui, hein? Aí é interessante, hein? O Houston Rockets, que é o Gary Trent Jr. E uma escolha de 2º round por essa escolha. Eles mandam o Jack Landale também. Fechou. A gente consegue a 15ª escolha desse draft também. A gente tem aqui o Isaiah Almanza. O teto dele é só ser titular. Ele não me agrada muito, né? Tem o Donovan Klinga, que é pivô. Tem o Adamara. Tem o Bobby Clintman, a Dembona. Trey Alexander, que é shooting guard. Comparação dele é o Jamal Crawford, né? O teto dele é o Jamal Crawford. Ele é um bom criador de arremesso. É interessante ter um jogador assim, né? Às vezes é um... É uma estilo, jogador assim. Pierre Darlene, coração ao Halcrie, Vinedão Negro. Tem o DJ Wagner aqui, hein? Demo Stoudermayer é a comparação dele. Só que agora a gente já tem o Emmanuel Quigley ali, né? Nessa posição de PG. Eu acho que eu vou de Trey Alexander. Ele pelo menos é 6'4 de altura. Tem defesa de perímetro. Pode ser uma possível dupla ali com o Emmanuel Quigley. Vamos para a nossa próxima escolha. A 23ª. Tem o Adam Bona, que é PF. Comparação Terry Cummings. Tem o Zachary Hizacher aqui também. Estava cotado esse jogador até mais alto no draft? É possível, né? A gente pode tentar o Zachary Hizacher aqui. A gente vai ter a 25ª também. Aí pode ser o Adam Bona. Fechou. Três escolhas nesse draft, então, de 2024. É possível. Já temos esses jogadores na rotação. O Bruce Brown. Esses 23 milhões. Cara, eu estou em dúvida. Será que eu aceito para a gente tentar trocar? Ou eu deixo só ele embora mesmo? Eu acho que eu vou aceitar para a gente tentar trocar esse contrato. Para a gente tentar conseguir alguma coisa ainda, hein? Aqui o Luis Ruino eu não vou oferecer, não. Já vai embora. E o Jota Importa também. Só vou oferecer aqui essa extensão aqui para o Emmanuel Quigley. Um jogador que eu estava pensando em trocar para essa próxima temporada, para a gente tentar trazer para o elenco, é o Dejante Murray, que está cotado em trocas aí. O favorito para esse é o Lakers. Talvez ele acabe indo para o Lakers, né? Se você está vendo esse vídeo, talvez ele já esteja no Lakers ou já esteja em outro time. Mas eu gostaria de trazer ele para cá justamente porque ele está em rumor, né? De troca. Cara, eu acho que o Grade Dick é capaz de nem evoluir tanto aqui. Eu mandaria para eles o Grade Dick, porque eles têm um jogador jovem lá. E mandaria uma escolha protegida. Protegida de loteria. Eles não aceitaram. Tá, vou ter que mandar, tipo, mais duas escolhas de segundo round aqui. É, eles acham que o valor do Dejante Murray é muito alto. Bom, um outro jogador de característica semelhante ao do Dejante Murray seria o Mikkel Bridges, que é mais focado ali na defesa. Seria um cara que ajudaria ali a gente ter uma segurança ao lado do Emmanuel Quigley. Eu acho que o valor do Mikkel talvez não esteja tão alto assim, né? A gente poderia tentar duas escolhas aqui, talvez já seja suficiente. Tá aí, ó. O Brooklyn Nets aceitou. Mikkel Bridges, seja bem-vindo. A gente pode utilizar ele de SG mesmo. E o RJ Barrett vai para SF. Nada mal, nada mal. Gostei dessa troca aqui. Vamos vir para o período de moratório. A gente tem as opções, obviamente, do Emmanuel Quigley. Já vou renovar com ele. Cinco anos de contrato. Eu vou ser realista aqui, né? Ele provavelmente vai querer em torno de 20 milhões, talvez até mais. Mas vou oferecer esse contrato aqui para ele. O Kira Lewis não vou oferecer nada. Já vou renunciar ao contrato dele aqui. Dos outros também. Do Jordan Water também. Tá aí, o Emmanuel Quigley aceitou. Então a gente tem Quigley, Shrewdler aqui de PG. Mikkel e Troy Alexander de Shooting Guard. Scott e Barnes e Barrett de SF. Não, eu posso passar o Scott e Barnes agora para PF, na verdade, né? De Pivôs e Acroporo, Christian Coloco e Jack Landale. Player Progress. Scott e Barnes foi para o overall 88. Mikkel foi para o overall 84. Isso não é bom, né? Acabei de trazer o cara, o cara caiu de overall. Barrett foi para o overall 83. Christian Coloco subiu para o overall 76. Tem que trazer uns veteranos ali. Vou dar uma olhada na free agency de novo. Esqueci de trazer pelo menos uns dois veteranos aqui para o time. A rotação para essa temporada está o Quigley, Bridges, Barrett, Barrett e Acroporo. Vim do banco, Denis Shrewdler, Chris Boucher, Christian Coloco, Troy Alexander, Adam Bona e Zach Rizacher. Nossos rookies ganhando minutos aí. O System Profissions está aqui, 3 estrelas e meia. O Balanced. Não acredito que tem algum melhor. Tem o Pace and Space. Nossa, o sistema triângulo faz bem para esse time. Não quero, não. Vamos tentar o Pace and Space. Vamos mudar um pouco. Ah, eu tinha esquecido de falar que eu coloquei as mentorias. Christian Coloco mentorado pelo Jacob Bottle. Zach Rizacher mentorado pelo Scott e Barnes. Adam Bona pelo Chris Boucher. O Alexander pelo Mikkel Bridges. Quickly pelo Denis Shrewdler. Estava vendo que isso aqui ajuda bastante, principalmente eles a ganhar badges, né? Que é o principal ali. E também para aumentar o potencial do jogador. Então é interessante colocar as mentorias. Antes eu não fazia isso, né? Agora eu estou prestando mais atenção nisso aí. Pelo menos nesse 2K está sendo importante. Fim de temporada. Jokic leva o MVP. Já simulei direto porque eu não fiz nenhuma troca lá na Trade Deadline. Caraca, Nicola Topic, na verdade, né? Porque não é Topping, mas por conta do nome ali não dá para colocar esse nome certo. Leva o Rookie of the Year. É 23 pontos por jogo. James Wiseman é o sexto homem do ano lá no Knicks. Bom, pelo menos aqui no 2K o James Wiseman está rendendo. Victor Banema, defensor do ano mais uma vez. James Wiseman, motion proved. Anthony Edwards, jogador clutch da temporada. E Michael Malone, treinador da temporada. Está aí o primeiro time. Segundo time da NBA e terceiro time. Não tivemos nenhum representante. Não ganhamos também o in-season tanto, mas a gente ficou em... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mais uma temporada de tanque, né? A gente ficou aqui em 13º. 31 vitórias e 51 derrotas. Season stats aqui. O Scott e Barnes teve 20 pontos de média, 8 rebotes e 4 assistências. O Barrett com 16. O Mikel com 16 também. Quikley com 15,7. O Trey Alexander foi muito bem na temporada de Rookie. 9 pontos e 2 assistências. A gente pode deixar agora meio que o Schroeder ir embora, né? Já que é o último ano de contrato dele mesmo. O Trey Alexander já está com produção semelhante. E a Correporo, 7,2. Chris Boucher, 5,3. Adam Bona, 5,2. Zach Zacher, 4,5. Bom, vamos simular os playoffs aqui. Final Knicks e Denver, hein? Jalen Brunson, MVP da Conferência Leste. Nicola Yoke, MVP da Conferência Oeste. Olha o meu Knicks aí. E venceu o Denver em 7 jogos com o Jalen Brunson sendo o Finals MVP. Será que é pedir demais, Deus? É pedir demais isso? Se aposentou o LeBron James no Pistons. Isso aqui deve ser proibido em mais de 50 países, né? Mike Conley também se aposentou lá no Denver. Brooke Lopes se aposentou. Regatas aposentadas, LeBron. Clay Thompson se aposentou também. Kyle Lowry. Loteria do Draft. A nossa escolha, se tá com alguém, tá com o Nets, cara. É protegida essa escolha? Agora eu não sei. E é protegida, graças a Deus. A gente tem a terceira escolha, então, desse Draft de 2025. O Nets fica com a primeira via Phoenix. O Phoenix não rende aqui no 2K, não adianta, né? E o Rockets via Wizards. Bom, vamos manter o Darko como nosso treinador. Draft de 2025. É a classe do Cooper Flag, Dylan Harper, AC Bailey. Vamos ver quem que vai sobrar pra nós aí. O Brooklyn Nets selecionou o Cooper Flag. O Houston Rockets vai de AC Bailey. E a gente tem a terceira escolha, então. Tem o Dylan Harper, PG, né? A comparação dele é o Isaiah Thomas, Raul da Fama. O Adamara tá projetado com a segunda escolha. Bill Walton a comparação. É, mas a comparação do Dylan Harper é Raul da Fama. Não tem como. Então, Dylan Harper, seja bem-vindo ao Toronto. Isso meio que abre opções aí pro... Mano Quickley, né, cara? A gente talvez acabe não precisando dele. Esse é um detalhe. Não sei. Talvez ele possa voltar a vir do banco. O Colin Fire Offers, o Scottie Barnes e o Christian Coloco, beleza? Pode ser. Monitoring period, então. A gente só tem os... A gente tem os Bud Rides no Scottie Barnes, que obviamente eu vou renovar, né? Cinco anos de contrato pra ele. Bruce Boucher não vou renovar. O Christian Coloco eu vou renovar aqui também. Já vou oferecer três anos de contrato pra ele. O Dennis Schroeder eu vou renunciar aqui. Porque como eu falei, agora a gente tem a Troy Alexander. Ainda chegou o Dylan Harper. Então a gente não precisa mais agora do Dennis Schroeder. Tá aí. Quickly, Dylan Harper. Vamos trazer um defensor, né? Acho que seria interessante, tipo um Anthony Melton. Ele aceitou, beleza? E vou trazer o Current Willis também pra ter mais uma opção ali de PFSF. Fechou? Vamos avançar aqui pela Free Agency. Scottie Barnes overall 89. RJ Boucher foi pro overall 86. Michael overall 85. Anthony Melton foi pro overall 77. O Christian Coloco foi pro overall 77. Rizashi foi pro overall 76. Adembona 76. E o Troy Alexander overall 75. A rotação tá sim pra essa temporada. Quickly, Mikael Bridges, RJ Barrett, Scottie Barnes e Poro. Vindo do banco, Dylan Harper. De Anthony Melton, o Christian Coloco, o Adembona. Zach Rizashi, ele trouxe o Alexander Fashion. A rotação do time. Se você for o Fishings, tá 4 estrelas o Pace and Space. Ficar entre ali o Balanced, né? Vamos manter o Pace and Space mesmo. Mentoria já tá certa ali. Vamos simular. Mas talvez a gente ganhe o Season Tournament já nessa temporada. É, já começamos perdendo pro Cavs ali. Aí não vai ajudar, né? Não, não ganhamos o Season Tournament. Pelo menos a gente teve o Scottie Barnes como All-Star nessa temporada. Ele tá com 20 pontos, 9 rebotes e 4 assistências de média. A gente tá aqui com 24 vitórias e 32 derrotas. A gente é capaz de ir pro play-in, mas a gente tá mid ainda. Realmente agora, nesse momento, ele desenvolveu os jovens jogadores e ver como é que o time vai rendendo. A gente pode reassinar com o Jacob Poro e também reassinar com o Jack Landale. Com o Poro eu vou reassinar. Mais dois anos com ele, pode ser. Tá sendo um pivô... É um pivô interessante pra esse time, né? Um cara que defende e tal. Não vai ter muito pivô melhor desse estilo pra gente encontrar. Então, eu vou reassinar com ele mesmo. O Jack Landale aí não me interessa, não. Shea leva o MVP. Cooper Flagg, Rookie of the Year. Stefan Cassidy, o sexto homem do ano. Victor Urbanema, defensor do ano pela terceira vez seguida, se eu não me engano. Jean Shea, do Admoche e Prove. De Antônio Edwards, jogador clutch da temporada. E Michael Malone, treinador da temporada. Tá aí o primeiro time. Segundo time. E terceiro time. Não tivemos nenhum representante mais uma vez. Porém, estamos no play-in. Agora com o time mais jovem. Voltamos ao estágio que a gente tava ali, né? O Toronto tava com o Siakam. Então, a gente tá evoluindo e ainda assim tendo um elenco promissor pro futuro. Bom, agora chegou os playoffs. A gente vai diminuir essa rotação aqui, né, cara? Vamos pra, tipo, 10 homens, talvez, na rotação. O Drew Alexander aqui vai ficar fora. Mas é isso. Temos que diminuir um pouco essa rotação aí. Vamos ver se a gente passa pelo Detroit Pistons, então. Perdemos. Que legal, né? Perdemos. O Scottie Barnes teve 34 pontos. Mas a gente perdeu pro Jaden Ive e pro Ken Thomas, que tá lá agora. Bom, se a gente vai avançar, avançamos pelo Brooklyn Nets, pelo menos. Scottie Barnes teve 27, Quickley 18, Mikel 16, RG Barrett 15. Encararemos o primeiro colocado Atlanta Hawks. Com o Trey Young, Dejante Murray, J. Griffith, Jalen Jones e Onyek Okongo. O Atlanta funcionou nessa temporada, então. Os caras tão voando. Mas até que o nosso time se encaixa bem com o deles, hein, cara? Não vou negar que a gente tem jogadores do mesmo nível ali, hein? Dá pra brincar aqui nessa série, hein? Primeira coisa que eu já vou fazer aqui é já fazer um ajuste mesmo de... Pra colocar o Mikkel Bridges pra marcar o Trey Young. Vamos ver se isso vai fazer diferença. Jogo 1 é vitória do Atlanta. Coloquei o Mikkel, o Trey Young teve 32. O Parrish teve 27. Jogo 2 é vitória do Toronto. Trey Young teve 21. O Scottie Barnes teve 25. O Parrish teve 20. Jogo 3 é vitória do Toronto. Mikkel Bridges, 24 pontos. RG Barrett 24. O Scottie Barnes 23. Quickley com 14. Jogo 3... Jogo 4, na verdade, né? É vitória do Toronto. Scottie Barnes com 29 pontos e 10. Rebote 9 assistências entre 5 estilos e 2 tocos. Mikkel com 23. Dylan Harper com 18. Trey Young teve 28. A gente vai completar o upset? Não, o Atlanta responde. E a gente vê, sim, 6 jogos. Scottie Barnes com 27 pontos e 10 assistências. Mikkel com 23. Quickley com 19. Era o primeiro colocado fake esse Atlanta. E agora a gente vai encarar o Cavaliers. Ah, e o bicho pega. Se bem que eles estão sem o Donovan Mitchell, hein? Eles estão sem o Donovan Mitchell. Já ajuda bastante. Aqui eu vou fazer o mesmo ajuste, né? Vou colocar o... Cara, acho que eu até vou manter assim, né? Vamos ver esse jogo 1. Vitória do Cavs. Darius Garland 26. É, eu vou colocar o Mikkel Bridges no... No Darius Garland. Jogo 2 é vitória do Cavs. Ivan Moby agora apareceu com 33. A gente teve o Quickley com 21. Tá, vamos diminuir aqui essa rotação. Vamos para 9 homens aqui. Vamos tentar melhorar essa defesa e neutralizar o perímetro. Respondemos. Jogo de resposta. 23 pontos para o Mikkel. 23 para o Barrett. 23 para o Scottie Barnes. Darius Garland teve 26. Cavs 3 a 1. Cara, esse time do Cavs é muito apelão, né, velho? O time do Cavs é muito apelão. A gente perdeu em 5 jogos, mesmo com ajustes. O Darius Garland teve 43 pontos. Eles ganharam sem o Donovan Mitchell. O time do Cavs é... É muito bugado, cara. É difícil vencer eles. O Scottie Barnes teve 22 pontos de média nesses playoffs. O Mikkel teve 21. RJ Barrett 19. Quickley 12. Dylan Harper teve 12 pontos. O Taiton tá lá no Mavericks do nada. E vai encarar o Cavaliers. Campeão vai ser o Dallas Mavericks com o Luka... Caraca, Luka e Jason Taiton juntos. É dupla para 150 pontos por jogo, né? E tá aí. Luka Doncic Finals MVP. É o Cavs do lado leste. E agora esse Dallas do lado oeste. Se aposentou o Chris Paul no Celtics. E o The Mother Rosa no Celtics também. Stephen Curry se aposentou. John Waldron de Green. Gordon Hayward. Kelly Olenic. Entrou para o Hall da Fama Stephen Curry e Chris Paul. Aposentadorias de regatas. Chris Polderman de Green. Stephen Curry. League Minis. Não vamos aprovar nada. Loteria do draft. Não sei se a gente vai ter escolha de alguém aqui que eu não me lembro. Pelo jeito, não. A gente não tem escolha na loteria esse ano. Então, o Celtics... Caraca, o Celtics tá de volta na loteria, né? Perdeu o Jason Taiton. Vai ter a quinta escolha. Ali o Celtics Wizard ficar com a primeira. E a gente vai ter a 21ª escolha vir indiana. Não sei se a gente troca essa escolha. A gente pode até ver. Tipo, o Yako Poro e a 21ª escolha. Não sei se vai ter muitas opções. Apareceu aqui o Kevon Luna. Apareceu o Robert Williams. O Yako Poro tá com 6 pontos pro jogo. O Robert Williams, 5. Bom, eu vou fazer essa troca aqui pelo Robert Williams, hein? Tem até o Rudy Gobert aqui. Mas o Rudy Gobert, por conta da idade, né? O contrato alto também. Team Play Options. Zaki Risache, Adam Bona e Troy Alexander. Vamos aceitar os três. Que agora já fazem parte da rotação. Três jogadores que a gente draftou. Bird Rides a gente tem do Mikel Bridges. Vamos trazer de volta? Vamos, né? Vamos trazer de volta. Nossa, ele quer uma grana, hein? Ele quer uma grana. Vamos oferecer quatro anos com uma Team Options. Vamos diminuir um pouquinho isso aí, Mikel. Que é uma grana meio pesada aí, hein? Mas já como é a única oferta, tá bom. Ele aceitou, beleza. E Anthony Melton, acho que vamos renunciar agora também. E agora o Troy Alexander já faz parte da rotação, né? Vai evoluir, acho que, mais de overall ainda. Tá no tempo que a gente contratar alguém pra tirar o Minutos dele, né? Só vou contratar o Luke Ennard aqui. E também o Josh O'Koggi pra gente ter de opções no elenco. Player Progress, o Scottie Byrne é o overall 89. Mas aumentou aqui a bola de três pontos. Playmaking também. Belt, overall 86. Mikel, overall 85. Dylan Rappier foi pro overall 83. Robert Williams ficou overall 83. Quickler overall 82. Christian Coloco 81. É, pelo jeito, a gente tem um novo titular agora de PG, né? Vai ser o Dylan Rappier. O Quickler vai voltar a vir do banco. Rotação pra essa temporada tá Dylan Rappier, Mikel Bridges, Barrett, Barnes e Robert Williams. Vindo o banco, o Manuel Quickler. Christian Coloco, o Zach Rizacher, a Dembona e o Trey Alexander. Bom, tô aqui na Trey Deadline. A gente tá em segundo na Conferência Leste. E eu já vou trocar o Robert Williams, porque eu achei aqui uma opção pelo Miles Turner. E vocês sabem que eu gosto do Miles Turner, né, cara? E, inclusive, ele passa a quadra da mais dinâmica ali pro nosso ataque, né? Ele tá numa temporada bem melhor, com 15 pontos e 12 rebotes de média. O Robert Williams tá numa temporada de apenas 3 pontos por jogo. Ajuda o nosso ataque, dá mais dinâmica ali. E tem defesa também, o Miles Turner, obviamente. Vamos ver se a gente consegue mandar essa oferta que eles aceitam. Indiana Pacers aceitou. Então, conseguimos trazendo o Miles Turner pra esse nosso quinteto titular. O banco fica a Dylan Harper, Christian Coloco, o Zach Rizacher, a Dembona e o Trey Alexander ainda. É pra buscar o título nessa temporada, hein? 32 vitórias e 19 derrotas. Em terceiro, na verdade, na Conferência Leste, o Orlando Magic passou a gente aqui. No momento, em relação aos stats, ó, a gente tá com o score de Barnes 22 pontos por jogo. R.J. Barrett com 18, Dylan Harper com 18, Mikel com 17. Agora o Miles Turner com 15 e o Quickler com 15. Olha esse ataque do Toronto, hein? Victor Mbonyama cansou de levar o prêmio de defensor do ano e agora resolveu levar o MVP. Kambuzi é o Rookie of the Year. Nicola Topic é o sexto homem do ano, agora tá vindo do banco lá no Wizards. E, ah, não, não, o Victor não cansou de levar o defensor do ano, não. Ele vai levar também. Dylan Harper é o Moshi Proved, hein? De 11 pontos pra 18 e 7 assistências de média. Cade Cunha é o jogador clutch da temporada. E Abraham Navarro, o treinador da temporada, tem o primeiro time. Segundo time, terceiro time. Agora, assim, a gente teve alguém representando. Foi o Scottie Barnes, que inclusive foi alustar nessa temporada de novo. 21 pontos, 9 rebotes e 5 assistências de média pra ele. Inclusive, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. A build dele tá Demigod. Simplesmente Demigod, o Scottie Barnes. Pra quem não sabe no 2K, Demigod é como se fosse uma build que faz tudo. Defende, ataca, chuta pra 3, chuta mid-range. Isso seria uma build Demigod. O Scottie Barnes é isso aqui nesse rebuild. Nosso time tá pronto pra buscar o título, tá? Papo reto, a gente tem jogadores jovens, jogadores com overall alto. Nosso último jogador da rotação é o Alexander overall 79. Então, a gente tem opção, tem elenco. O time tá legal pra buscar esse título, hein? Nesse primeiro round, acho que eu vou até manter a rotação de 10 homens mesmo. A gente vai encarar o Wizards. De Dearon Fox, Bilal Koulibaly, Danny Avdia, Caio Kuzma e o Mark Williams. Time interessante do Wizards, né, cara? Time interessante. Trouxeram o Dearon Fox. Mas tá 2x2. Tá 2x2, hein, cara? Atenção, atenção, hein? Passaram o Dylan Harper pro banco. Eu acho que eu vou pra 9 homens agora na rotação. Fiquei com medinho. Vamos lá, vamos vencer esse jogo 5. Vencemos. Barrett com 25 pontos. E jogo 7. É, cara, tomamos uma porrada dentro de casa, simplesmente. Vamos perder em 7 jogos no primeiro round pro Wizards. Falei em título e a gente não conseguiu passar do Wizards. Cara, aí decepcionou, né? Mas tudo bem. O time vai evoluir ainda. Não é que a gente tá em decadência. A gente tá em evolução ainda. Spurs e Magic na final. E o campeão vai ser o Orlando Magic com o Franz Wagner sendo o Finals MVP. Nesses playoffs aqui de decepção. O Scottie Barnes teve 22 pontos por jogo. O Demigod até que foi bem. Dylan Harper com 18 pontos. Quickler com 17. Barrett com 17. Mikel Bridges com 14. Miles Turner com 10 pontos. Talvez seja a hora da gente buscar uma troca com o Mikel Bridges envolvido. Talvez, né? Talvez. O Knicks vai ter a primeira escolha desse próximo draft. A gente vai ter a 26ª. Temos que buscar um novo treinador. Tem o Steve Kerr aqui. Tem o Joe Mazula. Tem o Tyron Lu. Cara, eu gosto do Tyron Lu, hein? Mas eu acho que o Mike Brown até que se encaixa. Se bem que a gente tá usando o Pace & Space, né? O Tyron Lu se encaixaria mais aqui no nosso sistema. Vou oferecer pra ele. E também pro Mike Brown. Vamos ver qual dos dois que vai aceitar. O Tyron Lu aceitou, beleza. Novo treinador aqui do Toronto Raptors. A gente tem que reassinar com o Barrett. Tá jogando bem o Barrett nessas últimas temporadas, né? Tá contribuindo consistentemente. Bom aproveitamento. Então eu vou renovar com ele. Ele aceitou o contrato, beleza. E vamos ver se a gente acha alguma troca envolvendo talvez o Mikel Bridges. Não sei as opções que vai ter muito, né? Mas vamos ver. Talvez envolver o Troy Alexander também. A gente não pode envolver escolhas de primeiro round, né? Tem esse detalhe. O Laurie Macken apareceu aqui. 15 pontos de média. Desmond Bane. Apareceu pelo Kai Irving. Mas já tá com 35 anos o Kai Ri, né? É, realmente é melhor a gente manter o Mikel, viu? Bom, trouxe aqui o Kevin Rudder como mais uma opção. E também trouxe aqui o Sacha Vezenkov. Mais uma vez aqui pra Player Progression. Vamos ver se algum jogador ainda vai melhorar de overall. Enfim, temos que contar com isso, né? Scottie Bynes foi pro overall 90. Jim LaRap era overall 87. Mikel overall 86. O Adam Bono foi pro overall 80. O Zachary Hizashi 79. Vamos lá. Esse é pra ser a nossa temporada, hein? System Proofition Space and Space é 4 estrelas e meia. Coisa linda. Vamos simular. Chegamos na final do In Season Tournament, hein? Contra o Sacramento Kings. Jogo em Las Vegas. Vamos ver se a gente vai ganhar esse torneio aí. Deu Kings, cara. 107 a 99, 21. Ainda possível o Mikel Bridges se machucou, cara. O Luca Dante tá lá no Sacramento. Ah, beleza, mano. Perdemos. Chegamos na final, pelo menos. Duas a quatro semanas fora pro Mikel. Jason Tate, agora sozinho no Dallas, leva o MVP. 36 pontos de média. Peyton Camp, Rookie of the Year. AJ DeBantos, sexto homem do ano. Victor, defensor do ano mais uma vez. Elzen Harrington, Motion Proved. Darius Galland, jogador clutch da temporada. Primeiro time da NBA. Segundo time e terceiro time. Dessa vez não tivemos nenhum representante. O scoring do time foi mais balanceado nessa temporada. Vou mostrar os stats aqui pra vocês. A gente teve o Dylan Harper com 19,8 assistências. 17 pro Scott e Barney. 16 pro Quickley. 14 pro Mikel. 14 pro Barrett. 9,9 rebotes pro Miles Turner. 8 pro Zach Rizashi. Vamos ver se agora nos playoffs os principais jogadores chamam mais a atenção. Chamam mais a pontuação do time, né? Acho que eu vou até pra nove homens aqui na rotação. Colocar um play physical. E vamos nessa encarar o Chicago Bulls aqui no primeiro round de Lonzo Ball. Tá de volta. Tyler Hero, Josh Edwards, Jeremy Sohan e Adamara. Elenco bem diferente aí do Chicago. Mas o nosso time é melhor na minha opinião. E a gente vai varrer o Chicago Bulls. Vamos ver como é que foi o time nesse primeiro round aqui, ó. Bem melhor, né? 24 pontos e 11 assistências de média pro Dylan Harper. 22 pro Barrett. 20 pro Mikel. 16 pro Barnes e 11 rebotes. 11 pro Miles Turner. Encararemos o Cavs. Chegou a hora, hein? Darius Galland. Ih, eles estão sem o Donovan Mitchell mesmo agora. Não sei se ele tá lesionado ainda, mas eu acho que eles perderam realmente. Vamos lá, hein? Jogo 1, vitória do Cavs. Inacreditável. Ah, bom. Vencemos o jogo 2. Barnes 27 pontos. Vencemos o jogo 3. Série empatada. Darius Galland é inacreditável. 29 pontos pro Scottie Barnes. 23 pro Dylan Harper. 20 pro Barrett. Temos que ganhar esse jogo 5 e a gente vence. Dylan Harper com 37 pontos. E vencemos em 6 jogos. Estamos na final da Conferência Leste contra o Magic de Cole Anthony, Jeth Howard, Franz Wagner, Kigan Murray, Jalen Duren. O time tá pronto. Faltam 4 jogos pra gente chegar na final. Vamos ver como é que o time tá indo aqui. 23 pontos de média pro Dylan Harper. 19 pro Mikel. Dylan Harper tá sendo o nosso cara. Jogo 1 é vitória do Orlando, hein? Franz Wagner 21. Vamos lá pro jogo 2. A vitória do Toronto. Barrett 31 pontos. Vencemos o jogo 3. Vencemos o jogo 4. E vencemos o jogo 5. Estamos na final da NBA contra o OKC. Chegue o desalexando MVP da Conferência Leste. Dylan Harper MVP da Conferência Leste. 21 pontos e 11 assistência de média. É final da NBA, meu parceiro. Shea, Cason Wallace, Lou Dort, Ron Holland, Shad, Home e Green. Nosso elenco é mais equilibrado. Acho que a gente talvez até tenha mais banco do que o Oklahoma. É vitória do Toronto. Shea teve só 18. O Barrett teve 21. Dylan Harper teve 20. O Quigley teve 20. 2x0 Toronto Raptors. Olha o Shea só com 15 pontos. Tá mal, Shea, hein? 35 pontos pro Scottie Barnes. 3x0 Toronto Raptors. 27 pro Barrett. 24 pro Barnes. 22 pro Dylan Harper. Chatham Green com 32. Agora é o jogo do título. Jogo dentro de casa. E a taça vai vir, senhoras e senhores. Cara, é um amasso, né? O Shea apareceu, mas agora também é um amasso. Vamos ver esse minuto final aí do jogo 4. Bom, não vou controlar nada. Reposição aí do Mikkel Bridges. Jogou no Dylan Harper. Dylan Harper pra cima do Shea. E veio a shield do Shea e do Alexander. Foi brincar muito na frente do Shea. O Shea é bom defensor. E quase consegue a end one pra diminuir a vantagem pra simplesmente 40 pontos. E o Shea converte o segundo lance livre. Esse foi um dos rebuilds que eu mais curti em fazer, cara. Jogadores do draft que a gente conseguiu escolher bem, né? Trouxemos um jogador de franquia que foi o Dylan Harper. Um cara que virou nosso franchise player aqui nos playoffs. Já deu pra ver que ele se tornou, na verdade, o principal jogador. Não foi o Scottie Barnes, né? Apesar do Scottie ser o overall mais alto. A Dembona jogou no Quikley. A gente manteve o Quikley. Manteve o Barrett. Olha o Quikley do meio da rua. Quase caiu ainda. Shea jogou no Kazon Wallace. Vai no post ali pro Ron Holland. Vai no fadeaway. Ron Holland caiu. Isso é louco, hein? Dembona jogou no Quikley. Vai receber a parede. Quikley vai pra três pontos na cara do Chad Holmgren. O Shea ainda vai tentar mais uma? Não existe, Shea. Acabou, Shea. Jogou no Chad. Vai pra três pontos, Chad. Vai responder. Fim de papo. O Toronto Raptors volta a ser campeão da NBA. Tá aí. Pelo menos não bugou a celebração dessa vez. Tá todo mundo do Toronto realmente celebrando. Não tem nenhum infiltrado ali do Oklahoma. Pô, e foi feito o Tyron Lu, né, cara? Trouxemos o Tyron Lu. Conseguimos o título. Tá aí, eu acho que é o Dylan Harper. Esse aí vai ter o Alexander. Um dos dois. Não, o Dylan Harper é o que vai receber agora. Aí, ó. Ergen da Taça, o Dylan Harper. E o Finals MVP. Trey Alexander? Não, né? É, bugou. Eu acho que provavelmente deve ser o Scottie Barnes ou o Dylan Harper. Acho que provavelmente foi o Dylan Harper. Finals MVP. 35 pontos pro Barrett no jogo decisivo, hein? 32 pro Shea. Vamos ver quem que levou esse Finals MVP. Foi o Scottie Barnes. 23 pontos, 10 rebotes, 5 assistências de média, 1.5 shills e 1 toco. Quero ver mais uma coisa aqui, como é que foi o nosso ataque, né, nos playoffs aqui e tal. Nós tivemos o sétimo melhor ataque dos playoffs e tivemos a melhor defesa disparado nos playoffs. E durante a temporada regular, a gente teve um ataque 16º melhor ataque, mas tivemos a segunda melhor defesa. Praticamente a melhor defesa, né? Quase empatado aqui com o Houston Rockets. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, curti esse rebuild aqui. Pelo menos dessa vez o 2K não bugou, deu pra fazer aqui gravar direitinho. Então conto com o apoio de vocês, deixe o like, se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.